Motoristas de aplicativo fizeram hoje um protesto no centro da cidade contra um projeto de lei complementar que pretende regulamentar a profissão. Os protestos aconteceram após o projeto de lei complementar 12-2024 começar a tramitar em caráter de urgência na Câmara dos Deputados em Brasília. A medida trata da relação de trabalho entre os motoristas de aplicativo e as empresas. A manifestação quer chamar a atenção para um projeto de lei que cria a figura do trabalhador autônomo sem vínculo empregatício entre motorista e as empresas por aplicativo. Foi uma PLP que nos motoristas de aplicativo não foram escutados. Não ouviram nenhum de nós que somos motoristas de aplicativo aqui. Eles jogaram, enfim, vamos ver se a categoria vai aceitar ou não. O projeto de lei prevê que os trabalhadores passem a receber uma remuneração mínima de R$ 32,10 por hora trabalhada, que só começa a ser contada a partir do aceite da corrida até o destino final do passageiro. Essa PL não representa motorista, porque nós gastamos e ganhamos por quilômetro. Esse ganho por hora é defasado. Qualquer motorista desse aqui ganha pelo menos 70% ou 80% mais. Outra medida proposta pela PLP é que a categoria passe a contribuir obrigatoriamente com a Previdência Social. O valor estipulado para os trabalhadores é de 7,5%, enquanto as empresas devem pagar 20%. Legenda por Sônia Ruberti